O cara tá vindo montado, o bicicleta, ó. É, o cara tá vindo montado aí, ó. O cara tá vindo montado aí, ó. Pois é. Pô, o cara encarnadinho, o bicicleta, tá vindo, ó. Pô, o cara falando, essa lá na frente já fica assim, ó. Ó, a bike cuidou, vai aqui, vai aqui, vai aqui. E vai montado? Beleza? Ó, vai que vai. Quantos metros será que tem aqui, né, cara? Ah, não sei. Nossa, você vai pegar uns vacantes? Uhum. Ah, mas deve ter peixe aí, certo, né? Ah, acho que não, cara. Olha. Olha. Traga os cabos de aço. Ó, trilha de trem entregada. Imagina, imagina, ela bate-se, tá, cara, né, vai botar assim, ó. Ah, não é, não é, não é, não é, não é? Ah, é, não é, não é, não é. Não é? Tá, não, não é? Ah. Ih, cara, né, que tá mais, não. Ah, não é, filho fraco, se caba, não é? Não, não é, filho. quase não tá reforçado embaixo devia ter uma tela também, né? não sei lá lá vem mais dois de bicicadão desastres por hora bom dia bom dia na boa vamos aí os caras não tem grade, né? devia ter grade embaixo, né? também não, mas também tem apodrecer isso aqui também em mil anos, né? a tábua deve ser boa, né? pois é pra aguentar peso também é como é que você joga o golfe no filme olha o peixe que pulou o aviado olha, olhando tudo eu tô falando que tem ah, não tem peixe ah, bora eu me pescar um dia aqui pô, o peixão assim mais ou menos ah, meu caramba porra ah, meu caramba não pode moto aqui, cara olha lá os caras fazem pois é corajoso, cara o cara na boa, bem, mano chega ali a polícia esperando o cara dela ah, é ah, não tem nada, cara até gente estranha, vou achar a moto ah, que é ah, que é o cacho de barma, velho assim uh, 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 uh uh, 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 uh Ariane, não pode animar tu